Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne daqui a pouco com o vice-presidente da República, Michel Temer, às 10h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. E também hoje serão apresentados os novos dados sobre o ressarcimento de recursos relativos a atendimento de beneficiários de planos de saúde pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E daqui a pouco a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, anuncia o levantamento mais recente sobre a safra de grãos brasileira. Leandra Larcon, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto